Um projeto coordenado pelo Ministério da Agricultura estuda a produção de um novo biodiesel fabricado a partir de palma de óleo, a mesma planta que fornece o azeite de Dendê. O produto vai ser explorado de forma sustentável na região norte do país e contribuir para a geração de empregos no setor. Investimentos desse tipo fazem do Brasil o líder mundial em agroenergia, aquela que é gerada no campo. 48% dessa energia vem de fontes renováveis como a biomassa do bagaço da cana-de-açúcar e carvão vegetal, hidroelétricas e biocombustíveis. Só com o aproveitamento de biomassa, o Brasil produz 15% do total da energia elétrica gerada no país. Na produção de energia de combustíveis para motores, o Brasil já substitui até 30% das fontes não renováveis como o petróleo, com fontes renováveis como os biocombustíveis. O professor da UNB lembra ainda que todos esses fatores fazem do Brasil um líder mundial na produção de energia limpa, o que contribui significativamente com o meio ambiente. Para aumentar a produção de álcool, ele sugere investimentos em outras plantas de fácil cultivo no país, além da cana-de-açúcar. A cultura muito interessante é o sorgo saccarino, que se pode plantar em regiões áridas, se pode plantar nos cerrados, já se planta o sorgo granífero, o sorgo que dá grão nos cerrados, é uma segunda cultura depois da soja, e precisa muito pouca água. Os dois principais biocombustíveis produzidos no Brasil são o biodiesel, a partir de óleos vegetais e gorduras animais, adicionado ao diesel de petróleo, e o etanol, extraído da cana-de-açúcar. Hoje, o Brasil produz, por ano, cerca de 500 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. De acordo com o Ministério da Agricultura, o Brasil tem capacidade para produzir mais 150 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por ano, o que vai aumentar também a produção de álcool combustível. O governo está estudando os mecanismos para atingir essa marca. Não basta apenas recuperarmos as lavouras atuais, nem de ocuparmos toda a capacidade ociosa das indústrias já instaladas. Precisamos também voltar ao ritmo de instalação de novas indústrias, de modo que, em 2015, 2017, 2020, possamos alcançar, no mínimo, 50% a 55% do atendimento da frota flex brasileira.